Olá a todos! No vídeo passado eu fiz um vídeo dando umas dicas de como você iniciar uma conversa em inglês com gringo. Eu tive vários comentários pedindo para eu fazer uma sequência e uma das minhas inscritas pediu para eu fazer um vídeo mostrando como falar sobre filmes em inglês. Eu achei uma ótima ideia mesmo porque filmes é um ótimo tópico. Eu comecei a juntar várias informações. Eu percebi que começou a ficar muito grande, então resolvi dividir esse vídeo em duas partes. E a primeira só vou falar dos gêneros, que são vários gêneros, então vou mostrar exemplos de filmes em inglês. E no próximo vídeo eu vou mostrar algumas frases e como você conversar em inglês sobre filmes. Para vocês que acham que o meu quadro vai cair, vão cair do cavalo porque no vídeo passado eu preguei com esse silver tape aqui e não deu certo. Se você não está entendendo, assista meu vídeo passado, que você vai entendendo. Só que dessa vez eu usei essa fita aqui de dupla face e esse velcro. Uma parte aqui do velcro eu colei com dupla face, essas duas partes aqui. A outra parte do velcro eu colei com dupla face também, só que na parede. Desse jeito dá para você grudar e se você ficar torto dá para você ajeitar. Então fica a dica se você quiser colocar um quadro na parede e não quer usar prego. Então vamos começar com a pronúncia da palavra gênero, que é genre. Então a pronúncia é parecida com a palavra janta, só que em vez do T você a substitui por R. Então seria genre. Escrita também é bem parecida. Então você pega a palavra gênero, você joga fora a última vogal O e coloca o E do meio no final. Então seria genre. Então usa essas duas dicas para memorizar a pronúncia e a palavra. E vamos começar com dois gêneros bem comuns, que a escrita é exatamente a mesma no português. É só que muda um pouco a pronúncia, que é romance e drama. Como a escrita é a mesma e a pronúncia é bem parecida, é só você repetir algumas vezes que você memoriza com muita facilidade. Um exemplo de filme de romance é o Titanic, que no português a gente fala Titanic. Um exemplo de filme de drama é o Shawshank Redemption, que se traduzir literalmente é a redenção de Shawshank. E o Shawshank, que é o que é um nome bem esquisito, não tem nenhum significado, mas é uma prisão fictícia onde o filme foi gravado. E o filme foi traduzido como um sonho de liberdade. E cá entre nós, um sonho de liberdade ficou muito melhor do que Shawshank Redemption. É até esquisito você pronunciar o Shawshank, parece que você tá falando no japonês. O próximo genre é a junção de dois genres. E eu tô repetindo a palavra genre várias vezes porque eu quero que você memorize essa palavra. Então nós temos o romance e o comedy. Então se juntar os dois, temos o romantic comedy, que seria a junção de dois genres, ou seja, de dois gêneros. E geralmente eles abreviam para rom-com, que seriam as três primeiras letras de cada gênero. Então se você ouvir falar rom-com, seria romantic comedy. E os próximos três genres são bem parecidos, que são action, adventure e thriller. Então action seriam filmes com uma sequência de ações e cenas de ações, que é a grande maioria dos filmes e super-heróis, como Avengers, que é Os Vingadores. Aí nós temos o adventure, que geralmente fala de uma história bem excitante, ou de uma aventura. Um exemplo seria Life of Pi, que se traduzir ao pé da letra seria A Vida de Pi, mas foi traduzido como As Aventuras de Pi. E o thriller seria o nosso suspense. Ele até tem algumas cenas de ações, mas tem bastante reviravolta da história, tem bastante tensão, bastante expectativa. Um exemplo é o filme Now I See You, que foi traduzido como Truque de Mestre. E para falar a verdade, a tradução mudada ficou muito melhor. Eu acho que Truque de Mestre é bem melhor do que Agora Eu Vejo Você. Mas essa é a minha opinião, deixa no comentário aí que você acha da tradução diferente. E dois genres que são bem parecidos, que é o Science Fiction e o Fantasy. Science Fiction ou Sci-Fi é filme de ficção científica. Um exemplo seria o Avatar. E o Fantasy é parecido, mas fala de magia, mágica, folclore. Um exemplo é o Pirates of the Caribbean, que é o Piratas do Caribe. E o próximo genre é o Western, que vem de West. West no português é o West. E o Western seriam filmes de faroeste, aqueles filmes que tem bastante esteroteio. E aqui nós temos o Unforgiven, que seria Os Imperdoáveis, que é um filme com Clint Eastwood. Que dispensa comentário porque ele é um ótimo ator e só faz filme bom, então vale a pena você dar uma check-up. Temos o Comedy, que são filmes de comédia, que faz a gente dar bastante risada, que é a grande maioria dos filmes do Jim Carrey. E aqui nós temos o Dumb and Dumber. Se traduzir literalmente seria estúpido e mais estúpido, mas foi mudada a tradução para Debbie e Lloyd. E mais uma tradução que, na minha opinião, ficou muito melhor. E o próximo da lista é Animation, ou Animated Movie. E Animation nem precisa de tradução. Então são filmes de animação. E aqui nós temos Finding Nemo, que traduzindo literalmente seria Encontrando Nemo, mas foi traduzido como Procurando Nemo. O próximo genre é o Horror, que eu acho que todo mundo deve ter deduzido que é filmes de terror. Eles até têm a palavra Terror em inglês, mas eles não usam para gênero de filme. Então o Horror seria filme de terror, e aqui nós temos o The Boy, que se traduzia, o pé da letra seria O Garoto, mas foi traduzido como Boneco do Mal. Aguenta aí que tem mais genres bem legais, bem interessantes. E agora eu vou falar de três genres bem parecidos, que é o Historical, o Documentary e o Biographical, também chamado de Biopic, que é uma abreviação de Biographical Picture, não, Biographical, Biographical... Biographical... Biographical Motion Picture. Esses três genres são bem parecidos. Historical Movies fala de uma época, um exemplo é Gladiator, ou Gladiador. Documentaries são documentários de uma época, ou de algo que aconteceu, ou até de uma pessoa com cenas reais. Um exemplo clássico é o filme Amy, que fala da cantora Amy Winehouse com cenas reais da vida dela. E o Biographical, ou Biopic, é uma biografia falando da vida de uma pessoa representada por um ator. Um exemplo é Bohemian Rhapsody, que fala da banda Queen e da vida de Freddie Mercury representada por um ator. É um outro filme que vale a pena assistir, mesmo porque o filme ganhou vários Oscars, inclusive de melhor ator. O ator é o mesmo que fez a Sociedade Hacker, que o nome original é Mr. Robot. A atuação dele é muito boa, é um filme que vale a pena assistir. E o próximo não é bem um gênero, é mais um termo, que seria o sequel. Temos o sequel, que é uma sequência, uma continuação no próximo filme. E quando são três, o nome é trilogy. Um exemplo clássico é o Star Wars, que teve uma sequel de três filmes que acabou virando uma trilogy. E agora você deve estar pensando que teve muito mais do que três filmes de Star Wars, mas nesse caso aí são os prequels. Então nós temos o sequel, que é uma sequência, e o prequel, que vem de pré. Então pré, anterior. E o prequel é quando você faz um filme contando o início da história. E o prequel é uma palavra que eu aprendi fazendo esse vídeo, eu não conhecia, então sempre aprendo fazendo meus vídeos. Eu vou usar o mesmo exemplo de Star Wars, que teve três prequels. Então, na verdade, é Star Wars Prequel Trilogy. Ou seja, teve três prequels que acabaram se tornando uma trilogy. Então, sequel é a sequência, e prequel, quando eles contam o começo da história. E os dois próximos seriam o musical, que também dispensa a tradução, que é o musical, e o remake. Então, musicals são filmes com bastante música, que parte da história é contada com música e coreografia. E o remake, que são filmes que são tão bons, que eles fazem uma nova versão bem parecida. Um exemplo é o Footloose. Então, nesse caso, nós temos o original e o remake. E pra finalizar, nós temos dois genres que são muito confundidos aqui no Brasil, que é o épico e o filme de época. Mesmo porque a escrita, a pronúncia é muito parecida. Então, o filme é épico, em inglês seria Apex. E a pronúncia é bem parecida, na verdade, é só você tirar a última vogal, que são filmes de grande produção, que teve muito dinheiro envolvido. Geralmente, é uma grande história, com um grande orçamento. Então, esses são os Apex. E os filmes de época, que em inglês é Pure at Peace, são filmes bem antigos, que foram filmados muitos anos atrás. E o exemplo é Gone with the Wind, que foi traduzido como E o Vento Levou. E geralmente, todos os Pure at Pieces, ou seja, filmes de época, também são historical movies, porque falam de uma época muito tempo atrás. Também são Apex, porque foram grandes produções, foi uma grande história. E muitos filmes têm muito mais do que um gênero, que é o caso de Sing, que é o Computer Animated Musical Comedy Movie. Ou seja, ele é animação, musical e comédia. Ou seja, são três estilos num só filme. Outro exemplo é o filme Troy, que é a Epic Historical War Drama Movie. Ou seja, tem quatro características diferentes. Então, praticamente, esses são todos os gêneros de filmes. Deve ter faltado um ou outro, mas esses são, com certeza, são os principais. E no próximo vídeo, eu vou dar algumas dicas de como você falar algumas frases, ou como você conversar sobre filmes em inglês. Obrigado por ter assistido até o final, e até o próximo vídeo.